A CIDADE NO BRASIL 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 KENTER Professional Mãe Adi Luz, Mãe Adi, Mãe Adi Lagi, Bapak-Mãe Nia Ingi Tetei pendão, Sampai kapan hubungan-e Mãe acu, Bapak-Mãe Ingi, Bapak-Mãe Ingi Usa Mãe, Mime Soleh, Mime Soleh, Mime Soleh, Mime Soleh, Mime Soleh, Mime Soleh Bapak Sidi, rapi hilangani, lena guruh, lena tangan Bapak Sidi, tapi Bapak Sidi, karo rambang APG Bapak Sidi, rapi hilangani, lena guruh, lena guruh, lena guruh, lena guruh Ini si Cina orangnya, oh iya guruh Kamu Sapa? Nyiata nenyiat amel Bapak amel, Bapak eh amel Buktin, buktin nih, gakkan dicuri Hilang rahas sama mamel, kasih sayangnya Bapak Sidi, ini sui, ini Bapak Sidi, rakyat APG Bapak Sidi, sekali lagi, Bapak Sidi, asik, asik Bapak Sidi, Bapak Sidi Bapak Sidi, pualah laughing Bapak Sidi, asik, 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 masak, maik Eu amo você Ação, mamãe de atentos 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 Papi de lãã Mãe de atentos Mãe de atentos Mas, eu me vi Amém. Amém.